Pita o árbitro e começa a partida Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitar E jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o tempo que ele faz É jogador sempre importante pra qualquer equipe Hum, interessante Breno Olha a bomba Mandou mal Uma aula, uma palestra de contra-golpe Pegou a defesa completamente desarrumada Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço Escarpa Alonso Meteu a bola pra frente Fez o lançamento pra frente Escarpa Foi direto pro gol Ih, rapaz, agora complicou pra eles Olha o chute Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Meteu um bico nela, lá pra frente O time até que se sai bem na defesa Mas do meio pra frente Desse jeito Não conseguem levar perigo ao adversário Abatida Perdeu É isso aí, tem que arriscar mesmo Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também Chegou junto e conseguiu roubar a bola Alonso Olha só, Milton Como os laterais estão subindo até ali em fundo Verdade, Mauro E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo Criando opção pra turma de frente Passe pra frente Meteu ali pela esquerda Breno Guilherme Arana Olha o drible Agora ele procura o espaço Depois cruza Ele manda a bola por baixo Forte providencial do passe Correu com a bola dominada Escarpa O time tem dificuldades pra tocar a bola Parece bem desorganizado Jogou na frente Pra ver o que dá Abriu o jogo lá na direita Deixou pra trás a defesa Tem aí uma bela chance pro cruzamento Essa aí foi falta Aí está o cartão amarelo E foi merecido Ele pode até tentar conversar ali com o juizão Aquela coisa toda Mas convencer é uma outra história, né? Paulinho Vem a batida Opa! Que beleza! Estava em posição boa Tinha espaço Calma Tranquilidade Muito perto do gol deus Quero saber o gol deus Quero saber o gol deus Chegou bem. Recuperou a bola. Salvou o goleiro. E a bola chegou nele. Lá vem o tiro. Chutão pra frente. Otávio. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Jogou a bola lá pra frente. Breno. E o time perde a bola no ataque. Mandou a bola pro ataque. Davidson. Mandou a bola ali pela esquerda. E agora? O que é que eu faço? Ele mandou a bola pra frente. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Scarpa. Arriscou pra meta. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo pra nada. Zero a zero. Vamos pro jogo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Jogou lá pra dentro. Cortou pra pontinha da chuteira. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr. Nem pra virar pro gol. Olha aí. Uma grande chance agora. Olha a chance. E olha aí. Tchau. Opa, que beleza. O assistente já apontou ali posição avançada, impedimento. A metida de bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Paulinho voltou para o jogo. Emendou! Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Solta a bola, cara. Facilita o jogo. Não é fácil para a defesa adversária. Jogou na frente para ver o que dá. Uma inversão do jogo, bem ao estilo deles. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Hulk cruza. O cruzamento não foi ruim. A defesa que foi muito bem no lance. Bola lançada para o ataque. Saiu a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Foi falta, nenhuma dúvida. E vai receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Saltou e tocou de cabeça. Pegou muito mal na bola. Eu sei que não é fácil receber essa bela cruzada lá de trás. O atacante tem mérito. Inegavelmente, porque ele conseguiu finalizar. Mas para um profissional, dava para ter finalizado melhor, né? Otávio. Vô. Chutou. Para fora. Espaixou lá para frente. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando para os lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Entrou na área. Pode tentar o gol da vitória. Bola enfiada entre a marca. Chutou. Chutou. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Chutão para frente. Iago Pikachu. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Já recebe o gol. Vai meter por lá. Vem a bomba. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Agora é a vez de Davidson. Metida de bola ali para o companheiro. Iago Pikachu. Jogou a bola lá para frente. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo, o trouxa aqui fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Agora é a vez de Davidson. Defendeu o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Agora é a vez de Davidson. e aí e aí E aí E aí